Leu Batista Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão Até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer Cê aceita aquela mão pra ir Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Cê aceita aquela mão pra ir Não dá mais Você vai chorar E se tocar que me impedeu Se eu enlouquecer E o que meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão No chão Até saber que você não me merecia Me enganou demais Me enganou demais Chega mais meu parceiro Leu Batista Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer Cê aceita aquela mão pra ir Não dá mais De coração fechado De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Cê aceita aquela mão pra ir Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer Desse jeito vou enlouquecer Cê aceita aquela mão pra ir 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 Cê aceita aquela mão pra ir